e aí galerinha beleza estamos mais uma vez aqui para ensinar como ganhar créditos de graça no seu dispositivo android no seu celular o link do programa vai estar na descrição do vídeo e ele se chama emissente aí vocês vão baixar e instalar vai baixar direto no google play lá só que aí é o link aí vão aqui em emissente vocês vão registrar colocar celular colocar as coisas e com aqui vocês podem perceber que eu já tenho quatro reais e 54 centavos e o valor mínimo de recarga são oito reais um real aqui é bônus e você pode colocar um real de bônus e aqui está oito reais a recarga não tenho ainda só tenho quatro 54 então como você ganha crédito pra ler primeiro você escolhe um aplicativo desse qualquer um aqui escolher o cliente master internet está não é o aplicativo que é minha internet que nem sentar funcionando normal não tá mais tá um pouco ruim você vai escolher o aplicativo e apertar aqui experimente este aplicativo vão clicar ele vai te redirecionar para um site e o site está aqui o site espera um pouquinho Vocês clicam Em um desse aqui Qualquer anúncio desse E ele vai pra Play Store Entendeu? Ele abriu aquela janela lá de anúncio Aí você, cada aplicativo varia Esse aqui o que fez? Ele abriu uma janela, um site Com vários anúncios Aí você clica em um anúncio daqui e ele baixa Direto na Play Store aqui, como vocês estão vendo É 100% confiável Nada, aqui tem vírus, essas coisas Alguns aplicativos É só clicar lá em experimentar esse aplicativo Ele já abre a Play Store e você baixa, normal Outros vão pra sites Mas é fácil de baixar Então, vocês baixam, instalam Deixa eu instalar E lá eu tinha R$4,54 De crédito Vamos ver aqui depois O aplicativo vai dar 18 centavos É, 18 centavos Eu acho Espera um pouco pra instalar Deixa eu pausar o vídeo Bem, como Como vocês podem ver Ele instalou Aí vocês vão abrir Aí ele vai abrir aqui Aí vocês executam qualquer coisa aqui Deixa eu vir aqui Acelerar o celular Otimizar Otimizar Pronto Liberado 285 Aí vocês usam aqui Uma coisa assim Só pra lá O programa reconhecer Que você baixou E utilizou E utilizou Deixa Terminar aqui Vou parar Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Aqui Tá vendo Limpar o lixo Vai limpar Pronto Agora eu vou sair aqui Do aplicativo E Voltar aqui No M100 Aqui ó 18 centavos Concluída Tá vendo E você ganhou 18 centavos 4 reais 72 Agora Tá vendo Aí apareceu Novas É Apareceu Novas ofertas Então galera É Só pra Relembrar de novo Alguns aplicativos Eles vão abrir Sites Como o Clea Master Que abriu um site Com um monte de propaganda Você clica em um Baixa Executa Usa assim Rapidinho 30 segundos E volta para o M100 E os créditos vão estar lá E outros Você clica E experimente Esse aplicativo Ele vai direto Para Play Store Então galera É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Do vídeo Deixa o like E se não for inscrito Se inscreva Porque isso ajuda Bastante O desenvolvimento Do canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu